Um dos maiores mistérios que perdurou por muitos anos que envolveu o Homem-Aranha foram seus pais. Quem exatamente eram eles? É o que eu planejo mostrar no vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Leveque e sejam bem-vindos ao Clarinha-Aranha. Desde o início das histórias de Peter Parker, soubemos que seus pais faleceram, levando seus tios Ben e May Parker a cuidar do jovem sobrinho. O nome dos seus pais são Richard e Mary Parker. Juntos, além de Peter, eles tiveram uma filha, chamada Teresa Parker, porém esta iria dedicar um vídeo especial no futuro. Ambos se conheceram na CIA, com Richard sendo recrutado diretamente por Nick Fury. Durante uma missão na Argélia, eles tinham o objetivo de derrubar o comunista chamado Caveira Vermelha, vilão famoso do Capitão América. Richard trabalhava como agente duplo, tanto para a CIA quanto para o Caveira, na intenção de tirar informações privilegiadas do vilão. Porém, um Caveira Vermelha descobriu e contratou um dos seus lacais, o Exterminador. Caveira lhe dá a missão de matar Richard, mas não só isso, que ele morresse desonrado. E assim aconteceu. Durante um voo, a mando do Caveira para levar alguns documentos para outro local, Richard e Mary tiveram o infeliz azar dos controles do avião não responderem, tendo sido sabotados pelo Exterminador. O avião, descontrolado, cai matando os dois agentes. E então, forjado pelo Caveira, eles levaram a culpa de serem traidores para os Estados Unidos. Quando Peter, já com seus 20 anos de idade, descobre isso, que foi escondido pelos seus tios, arruma um jeito de ir para a Argélia, até a base do Caveira Vermelha, para descobrir a verdade. Ele consegue provas que tudo foi forjado, os inocentando. Esse acontecimento foi todo explicado em Spider-Man Anual 5, de agosto de 1968, o que fez com que o mistério dos seus pais levasse anos para ser desvendado. Porém, não foi a única vez que Peter sofreu com a morte de seus pais. Anos depois, o Camaleão criou o clone de ambos, o que fez Peter acreditar que eles estavam vivos, o iludindo por um tempo considerável. Porém, com suspeitas de Tia May, foram desvendados que eram clones, e que no final, o Camaleão os criara por dois motivos. Se vingar do Homem-Aranha pela morte de Craven, o Caçador, e que foi a ideia de outro vilão do Homem-Aranha. No fim, Peter descobriria que tudo foi administrado por Harry Osborn, que na época era o Duende Verde, e que conhecia a sua identidade secreta, e queria se vingar da morte de seu pai, Norman, o antigo Duende Verde. Os pais de Peter, além dos quadrinhos, também apareceram nos filmes de espetacular Homem-Aranha, onde Richard era um biólogo, que criara a aranha modificada que acabou picando Peter, interpretado por Andrew Garfield, o tornando o Homem-Aranha. Ele temeu que seu trabalho fosse usado para o mal, e acabou tendo seu avião sabotado. Uma cena excluída que não é conhecida por muitos, mostra Richard vivo após a morte de Gwen Stacy, o que poderia ocasionar em várias coisas para um cancelado terceiro filme do espetacular. E o vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenham gostado, não deixem de avaliar e considerar uma inscrição, canal focado em Homem-Aranha. Por hoje é só, e só para constar, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Não deixem de avaliar e considerar uma inscrição,